Na redação, notícias começam a ganhar o desenho das páginas do jornal no processo de diagramação. Horas depois, as chapas são impressas em mais uma etapa de um processo fundamental para a difusão da informação. Na oficina de impressão do jornal Folha da Manhã, técnicos recebem as chapas e iniciam a preparação para o começo da impressão. E quando as engrenagens começam a se movimentar, o som de uma diferente sinfonia toma conta da oficina. O barulho se iguala ao de uma locomotiva, gerando a comparação em que as engrenagens rotativas seriam os trilhos, vagões seriam ocupados pelo papel e pelas tintas e, por fim, textos e fotos ocupariam os lugares dos passageiros. E depois da noite de trabalho, impressão terminada. Já está aqui, prontinho para chegar às bancas e às casas dos assinantes, mais um exemplar do jornal que há 45 anos mostra que a diferença está na qualidade. Essa missão de fazer as engrenagens do Parque Gráfico da Folha da Manhã funcionarem faz parte da vida do Jonas desde 1985, trabalho que se resume em emoção. Nesse exercício diário aqui da impressão, que filme passa na sua cabeça desses 37 anos de Folha? Muita coisa, muita coisa. Eu dou nisso, quando comecei até agora. Quem está de fora não sabe a trabalheira que nós temos para colocar um jornal impresso nas bancas. É complicado. Ninguém sabe. Mas, no final, quando você chega em uma banca e vê um jornal, que vê um leitor lendo o jornal e comentando poxa, a impressão está ótima, isso aqui está bonito, isso fica radiante. Reginaldo atua na coordenação do Parque Gráfico desde 2015. E mesmo ouvindo que os jornais impressos podem acabar em breve, ele acredita que essa realidade demore a se consolidar. Tem aquelas pessoas que gostam de ler o jornal, gostam de pegar o físico, pegar, sentar, tomar o café e ler o jornal de manhã. Isso é muito bom também. Uma tradição que não vai acabar? Nunca, eu acho que não. Nem que vai diminuir bastante, sem dúvida. Mas acabar, eu acho que meio difícil. Obrigado. 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 Obrigado.